Bom, já que ele abriu ali, vamos ali, né? Pra cá não tem nada, não. Também não. Também não. Então, vamos descer. Tem um negócio ali em cima. E aí, galera, tá gostando dos shots? Então, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! E aí, gente?